Eu não tenho esse medo todo que as pessoas expressam com relação à geração TikTok, com relação ao fato de que os seres humanos estão voltados aos seus smartphones, que a gente não tem atenção para coisas muito longas, porque isso nem é a verdade absoluta, isso é sempre uma projeção típica que as pessoas têm de todas as gerações com relação ao que vai acontecer no futuro. Eu, porque sou um ávido leitor de jornais e revistas do passado, eu coleciono e na internet, de forma digital, eu visito arquivos de jornais e revistas de várias partes do mundo, eu vejo quantas e quantas vezes a cada geração ali tem expressados em comentários medos profundos e certeiros com relação à geração seguinte. E todas as gerações mais velhas sempre achavam que as gerações mais novas estavam perdendo a oportunidade de sentir a vida como ela é, de saborear o gosto das coisas, porque estava mais rápida. Mas é isso já lá nos anos 1800 e alguma coisa. E a cada duas décadas é a mesma enxurrada de artigos preocupados com o futuro. E eu não tenho essa preocupação, até porque como antropólogo cultural, eu já me dei conta de que, no fundo, os seres humanos têm aqueles instintos básicos que são sempre alimentados, seja qual for a tecnologia, a rapidez, a atmosfera, o formato, o que tem em torno, sempre são as mesmas coisas. Então, no fundo, por exemplo, vamos falar dessa questão da velocidade, de as pessoas não conseguirem saborear as coisas porque ficam nessa velocidade de tic-toc. Isso só é algo que a gente está, de fato, alimentando a endorfina, outros hormônios, outras sensações de satisfação com mais frequência, que é o objetivo do ser humano, desde sempre. A gente sempre ficou correndo atrás de sensações prazerosas. E, claro, que esse tipo de tecnologia e de cultura que nós temos hoje em dia oferece muito mais. Mas exatamente porque tudo que é feito em excesso acaba deixando de dar uma sensação, a sensação fica mais fraca, O que vai acontecer é que até isso, esse elástico vai se esgaçar. E aí, sempre a humanidade, os seres humanos vão trocando uma coisa pela outra. Quem imaginaria, apenas alguns poucos anos atrás, que o Facebook se transformaria numa coisa obsoleta, que hoje em dia é só pra, realmente, pra tia do Zap ver o gatinho. As pessoas não usam mais. Quem imaginaria que o TikTok surgiria da China e teria isso? Então, assim, o TikTok também tem seus dias contados. Em cinco anos, ele não vai ter mais essa importância, porque as pessoas já vão ter esgaçado o seu desejo por isso, por essa coisa rápida. E aí vão ficar procurando. A gente vê na história uma geração substituindo a outra. Então, se uma geração é muito urbanizada, a próxima é mais voltada à natureza. Se uma geração, por exemplo, a gente pega até a década de 50, por exemplo, nos Estados Unidos, com aquela coisa toda da suburbanização, dos carros, das casas, das famílias perfeitas, aí vem a década de 60, que é a volta à natureza, ao básico, contra o consumismo. Uma geração está sempre indo contra a outra. Então, se nós temos agora uma geração na qual nós mesmos nos incluímos, de querer as coisas mais rápidas, prazeres o tempo todo, curtos, Primeiro lugar, não significa que passamos o dia inteiro só buscando esses prazeres curtos. Os meus vídeos, aliás, são uma prova disso. Eu falo por 10 minutos e um monte de gente, basicamente, assiste inteiro. Por quê? Porque depois vai passar por vários outros vídeos que têm alguns segundos, vai também saborear isso. É como comer fast food, o que não significa que a pessoa não curta um bom churrasco, uma feijoada. Tudo tem o seu horário. E tudo cansa. Eu contei já essa história de que um cara lá que era casado com a Miss Universo e a Ana Maria Vargas dava em cima da minha mãe e minha mãe um dia perguntou pra ele por que estava andando em cima dela se ele era casado com a Miss Universo, a mulher mais linda, supostamente, do mundo. E ele disse, é, mas eu vejo ela todos os dias há muitos anos. Ou seja, perde-se até o encanto tudo que a gente faz o tempo todo. Se a gente adora uma pizza de um determinado sabor, começar a comer ela todo santo dia, daqui a alguns meses vai odiar. Então, tudo que a gente fica prevendo pro futuro, a coisa apocalíptica, não vai dar certo, eu não sei o que, essa juventude não sabe ter contato físico, só conhece as pessoas pelo celular. É exatamente por isso que essa juventude, essa geração Z, daqui a alguns anos, com 20 e tantos anos, talvez com 30 e poucos anos, vai ser uma geração que vai explodir contra isso que eles foram. assim como, por exemplo, muitos hippies viraram yuppies, é o que vai acontecer. Isso que eles não estão tendo, vai se esgaçar, vai cansar, e eles vão buscar. Então, eles também estão reagindo às gerações anteriores às deles. Então, por exemplo, as gerações instagrameiras, que gostam de aparecer muito, geraram uma geração seguinte, de irmãos mais novos, que tinham vergonha disso tudo e tiram até foto de perfil com a mão aqui assim na frente, nunca mostram o rosto, são tímidos, porque uma coisa sempre é oposição, sempre uma coisa vem contrabalancear a outra. Então, não há por que ter medo. Gerações e gerações têm medo de que o futuro será diferente, não será. Mesmo com a inteligência artificial, muda muita coisa, mas os instintos que nós temos são os mesmos. E é uma coisa que vai, assim como tudo, dos 8 bilhões de habitantes, que logo vão ser 10 bilhões, qual é a quantidade que vai ser afetada por isso? Afetada vai ser a vasta maioria das pessoas do planeta. Mas aproveitar os benefícios disso e ter avanços no seu estilo de vida, ou longevidade, etc., vai ser uma minoria, por muito tempo, muito tempo, décadas e décadas e décadas ainda. Então, o mundo ainda vai parecer muito com esse mundo que é de hoje por muito tempo, porque para a vasta maioria das pessoas as coisas não mudam assim rapidamente. Então, não há por que temer que as próximas gerações não vão saber ter sexo, ter carinho, ter amizades, porque é o que eles vão buscar por não ter tido. É natural e eles estavam reagindo ao excesso de comunicação das gerações anteriores. e, enfim, então, quem vê a história, quem lê os jornais como eu leio antigos e vê se repetiu o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de medo, aí se dá conta de que não há por que temer. que não há por que temer. E aí, E aí,